O Pó de Peste apresenta O terremoto e o tsunami que devastaram Portugal em 1755. Resultantes de um sismo com epicentro no meio do Oceano Atlântico, os primeiros abalos foram sentidos por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã. Por se tratar do dia de todos os santos, muitas pessoas se encontravam nas ruas e nas igrejas, o que resultou em um maior número de vítimas. O terremoto, que hoje se estima ter sido de intensidade 9 na escala Richter, foi seguido de um tsunami, que, além de matar centenas de pessoas refugiadas na zona portuária, se espalhou pelo sul de Portugal, Espanha e costa da África, onde o país mais atingido foi o Marrocos. Os efeitos foram sentidos em todo o entorno, embora em proporções menores. Após o abalo sísmico e o tsunami, os lisboetas tiveram ainda que lidar com incêndios, pilhagens e enterrar os mortos, cuja estimativa varia bastante, entre 10 mil e 70 mil, antes de pensar na reconstrução. Muitos prédios do centro estavam inteiramente destruídos, tais como o Convento do Carmo, a Torre de São Roque e a recém-construída Casa da Ópera, sem falar na Real Biblioteca, que guardava cerca de 70 mil volumes e centenas de obras de arte. Felizmente, o acervo foi recomposto por meio de compras, doações e incorporação de bibliotecas religiosas, ao passo que a cidade era aos poucos reconstruída. As igrejas foram a prioridade, e a parte nobre da cidade teve o traçado medieval substituído por ruas mais largas e retas. É a chamada Baixa Pombalina, em alusão a seu idealizador, Sebastião José de Carvalho e Melo, então secretário de Estado do Reino, que mais tarde se tornaria Marquês de Pombal. Obrigado por ouvir o canal do Lembrador.